Os aplausos para o piloto Paulinho Siqueira E sobre os tanques da máquina 500 cilindradas Os aplausos para o pequeno mascote da equipe Aces do motociclismo Lutas Moreno Luquinhos, aplausos E pilotando uma máquina potente, uma 500 cilindradas Destaco ele, diretor e fundador da equipe Aces do motociclismo Marcelo Moreno, salva de palmas Tudo isso e muito mais acontece com a assistência de Leandrinho, os kamikaze E a animação, a animação, a Cláudia Cláudia E na organização, o palmozão de J.R.I.C.A. no Sebrantão DJ Bota o som pra mim agora e já prepara a terceira Porque antes era apenas uma brincadeira E hoje tornou-se puro personalismo A planificadora Ponto da Massa E orgulhosamente apresenta Um show de pura ousadia Autocontrole e multidomínio E a galera aqui do Jardim Atenas E toda a região com autos e fortes com decepções Porque se segure seus lugares Porque vem aí na pista Uma das consagradas Como melhores Uma das melhores equipes de winning da região sul do Brasil Com vocês E a equipe A assisto o motociclismo Circadinha do motociclismo A assisto o motociclismo Oh, 120ul A gente aplorou! O esconderbilson do público Viva a Deus, aplauso! Cadê ela? Tá na moto? Não, ela tá dela. Queria dar uma mão pra ela. Ah! Viva a Deus, aplausos ao público! Aplausos Pode passar pra próxima. Aplausos 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 Aplausos